Música Como a oposição ao governo Pimentel vai atuar na Assembleia em 2017? Quais serão as estratégias e os desafios que pretendem enfrentar? O bloco de oposição Verdade e Coerência tem 21 deputados de 5 partidos, PSDB, PDT, PTB, DEM e PP. A oposição manteve os mesmos líderes dos últimos dois anos. Um deles está conosco, é o líder da minoria, deputado Gustavo Valadares, do PSDB. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Deputado, como eu disse, a oposição manteve as lideranças do senhor e de Gustavo Correia na liderança de bloco. Significa repetir a mesma linha de atuação? O que vem por aí? Não, na verdade, o nosso bloco sempre foi um bloco de 21 parlamentares que pensam, pelo menos a grande maioria deles, com algumas exceções dentre os 21, pensam da mesma maneira, em fazermos uma oposição construtiva, dura, mas construtiva, apontando os erros, que até agora foram muitos. A gente não torce para que continuem, mas até agora, passado praticamente dois anos, ou metade do mandato do governador Pimentel, foram muitos, mostrando os erros e apontando os caminhos. Foi assim que nós trabalhamos ao longo dos últimos dois anos, mais uma vez, com um discurso duro, mas sabendo o limite de nossa atuação como oposição. E eu acho que a maioria pensa assim, continuamos dessa maneira, torcendo para que não tenhamos tanto trabalho quanto tivemos ao longo dos últimos dois anos. Agora, dentro da distribuição de funções, de participação e tal, vem aí a divisão pelas comissões, especialmente as comissões de mérito, que são as comissões temáticas, que são mais importantes, são os espaços mais significativos para a atuação dos deputados. E, naturalmente, os partidos, blocos e bancadas estão buscando essa participação. Como é que está essa negociação, que ela se dá, inclusive, entre a oposição e base do governo? Aqui na Assembleia, geralmente, essas escolhas de comissão acontecem com muito diálogo, entre situação e oposição. Sempre foi assim. Mesmo durante os governos nossos do PSDB e agora no governo do PT. A Assembleia sabe que, se for ficar em pé de guerra, a coisa não vai andar. Precisa de uma hora que se sentem os dois lados, governo e oposição, para chegarmos a um bom termo. É uma tradição da casa. É uma tradição da casa, é. O que eu acho até muito interessante. A Assembleia é muito interessante por isso, porque ela tem um momento da briga política, ela tem um momento em que a corda fica mais esticada, mas os atores que aqui estão, 77 deputados, sabem que tem uma hora que tem que sentar e conversar. Agora, quais são os espaços mais interessantes para a oposição? Quais são as comissões que interessam mais? Nós, ao longo dos últimos dois anos, do primeiro bienio dessa legislatura, nós tivemos à frente da Comissão de Saúde, nos interessa permanecer. Da Comissão de Segurança Pública, também nos interessa permanecer. Temos um parlamentar que tem muita aptidão pela comissão que não era de nosso controle, nós estamos agora, vamos pleiteá-la, que é a Comissão de Defesa do Consumidor. E tivemos também a Comissão de Desenvolvimento Econômico, que tem muito perfil de alguns dos nossos parlamentares. Então, vai ser mais ou menos essa linha, não vai fugir muito disso que a gente já tinha ao longo dos últimos dois anos, não. A nossa vontade, obviamente, era que uma das três grandes comissões estivesse sob a nossa presidência. Ou Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ou Comissão de Administração Pública. São as grandes comissões que têm sete membros, as demais têm cinco. Só para quem está em casa entender, essas comissões, tudo quanto é projeto que entra na casa, seja ele do governador ou não, tem que passar pelas três. Sim, na Comissão de Constituição e Justiça, todos os projetos passam. As outras duas, elas acabam sendo divididas de acordo com a temática do projeto. Mas são as comissões mais importantes. Só que nós sabemos que por termos um bloco de oposição e sermos minoria, cargo até que eu ocupo de líder da minoria, a gente sabe que não tem condições de presidir nenhuma das três. Então, não tendo condições de presidir as três mais importantes, as três que têm maior peso no dia a dia da casa, nós vamos então para as comissões temáticas. A da saúde nos interessa muito, porque é um assunto sempre muito importante e que nunca sai de pauta. A de segurança pública também, esse momento, inclusive... Você acha que vai ter disputa pela Comissão de Segurança Pública? Sempre tem, sempre tem. É uma comissão importante. Mas mais disputa? Ela sempre foi uma das mais disputadas, vamos dizer assim. E aqui na casa hoje, nós temos alguns parlamentares que têm uma ligação muito direta, muito próxima, com os servidores da área da segurança, ou com o assunto da segurança. Então, ela é sempre uma comissão muito disputada. Posso lhe antecipar que é uma comissão em que a negociação acaba demorando um pouco mais para chegarmos a um bom termo nela. Porque existem diversas correntes aqui na casa que pleiteiam a sua presidência. Assim como está começando um novo bienio aqui na casa, também começa um novo bienio para o governo Pimentel. Sim. Como é que a oposição na casa e o senhor avaliam o desempenho desses primeiros dois anos de governo? Bem... Quais são as principais, enfim, avaliação e críticas que a oposição tem? Eu poderia ficar aqui uma tarde, uma noite, discutindo as péssimas escolhas que foram feitas ao longo desses dois primeiros anos, os equívocos cometidos, a questão dos depósitos judiciais, das duas reformas administrativas que não trouxeram nem maior agilidade à máquina, nem mesmo a economia à máquina pública, nem a desincharam muito, pelo contrário, a incharam, dos projetos de lei de aumento de impostos. Eu podia ficar falando aqui da ausência de investimentos nas mais diversas áreas, em todos os quatro cantos de Minas. Eu poderia ficar falando aqui das questões de cunho pessoal que envolveram o governador e envolvem ainda o governador. Então, assim, foram vários os assuntos e equívocos cometidos pelo governo Pimentel ao longo dos últimos dois anos. Mas eu gostaria e quero que a gente tenha dois anos diferentes. Esses dois últimos anos de governo Pimentel diferentes. para o bem de Minas. Eu vejo que a crise econômica, de uma maneira geral, vai diminuindo. Eu acho que já há hoje no Brasil uma luz no fim do túnel. Os indicadores já mostram que há um espaçozinho para o Brasil poder sair fora dessa crise. Eu espero que Minas possa acompanhar essa fuga dessa crise na mesma velocidade em que o Brasil caminha. Mesmo que isso signifique espaço, mais espaço, mais possibilidades eleitorais para uma reeleição do governador? Eu acho que a população, na hora da eleição em 2018, vamos ser bem objetivos aqui, pensando em 2018, é óbvio que nós queremos derrotar o governador, o governador Pimentel. Não sei nem se ele será candidato à reeleição. Mas se for, eu acho que a população vai saber distinguir a questão da retomada, do reaquecimento da economia, de um novo momento, e a questão das atrapalhadas, enfim, dessas coisas que têm muito a ver com governos petistas, espalhados por onde estiveram e estão. Então, assim, eu torço para que realmente o Estado saia do buraco em que se encontra, apesar de achar que com essa turma que está lá, é um pouco difícil. Agora, Minas e outros Estados estão num processo, estão mobilizados, né? Houve uma mobilização pela renegociação da dívida, ela foi da dívida com a União, foi adiado para 2018, esse pagamento da dívida, e agora existe uma negociação para que os termos desse acordo sejam cumpridos. O Ministério da Fazenda, do governo federal, faz algumas exigências, tais como congelamento de salário, aumento de contribuição previdenciária do funcionalismo, enxugamento da máquina, mas o governador Pimentel, ele tem uma visão diferente disso, ele resiste e fala em encontro de contas. Ele quer o ressarcimento da lei Candir e alega que as contas que o governo tem apontam 92 bi de dívida da União com o Estado. O que a oposição pensa sobre esse encontro de contas e essa opção do governo? Pois é, me parece que o governador Pimentel está vivendo em outro país, ou vivendo em outro momento. Essa fala dele do início do ano, de que Minas é credora da União, ela chega a ser tão absurda. Mas teve um ganho na justiça, né? Esse ganho foi parcial, não há decisão, não há hoje uma decisão que obrigue o governo federal a repor aos estados exportadores as perdas. Mas, digamos, deu ganho de causa ao Estado na questão do ressarcimento. De maneira parcial, mas nada definitivo, né? Nada definitivo. Esse discurso dele, ele é um discurso até meio lunático, assim. Parece que é de uma pessoa que não tem condições de estar à frente de um governo, de tamanha importância e tamanha complexidade como o de Minas. Veja você, a União, nós enquanto governo, PSDB, ao longo dos últimos 12 anos, nós pleiteamos junto ao governo federal, era quase que semanalmente, discurso dos governadores que aqui estiveram, de deputados, senadores, uma renegociação da dívida dos estados com a União. Que os índices, os indexadores já não cabiam mais para o momento em que vivíamos, que isso cabia lá na época quando foi renegociado na década de 90, que hoje já não existia mais, que o que existia, o que estava acontecendo era algo surreal, que o governo federal estava ganhando muito acima do que deveria dos estados por conta dos indexadores, enfim. E durante esses anos em que o PSDB estava à frente do governo, não se abriu brecha para a renegociação das dívidas, e muito menos congelamento para que ela fosse deixada de ser paga por meses ou até anos, como foi feito agora. Agora, no governo Pimentel, desde, se não me engano, abril ou maio do ano passado, o governo está autorizado a não pagar a sua parcela. Até 2018. Depois começa a haver uma retomada desse pagamento. Que era de mais de 400 milhões mensais. O Estado pagava mais de 400 milhões por mês desta dívida com a União. Desde março ou maio, de abril ou maio do ano passado, o Estado não paga, não precisa pagar. E mesmo assim, o governo do Estado continua sem investir nos municípios, continua atrasando salário de funcionário, continua parcelando salário de funcionário, continua atrasando e parcelando décimo terceiro, que o de 2016 até agora não foi pago integralmente, para uma grande parcela de funcionários. O líder do governo esteve aqui e disse que não é nada disso. Não é como não. Que pagou, que já quitou tudo. Meu Deus, é março o prazo. É março. Algum servidor deve estar nos vendo aí. Eu faço aqui, inclusive, um convite. Qualquer servidor aí que esteja com salário atrasado, que venha aqui à porta da TV Assembleia, que nós vamos colocar para falar. Isso não existe. Foi feito uma proposta, não. Foi feito um acordo do governo, se é que há acordo quando uma parte só fala, né? O governo disse que iria pagar uma parte em dezembro e outra parte em março. Nós ainda estamos no meio de fevereiro, se é que posso dizer assim. Então, não tem décimo terceiro pago para todo mundo. Tem para uma parcela, outra parcela para você receber. Uma parte do décimo terceiro, que contava que fosse recebido lá em dezembro. E o que eu estou voltando, então, à parte principal. O governo Pimentel, então, economizou R$ 400 milhões, em média, por mês, desde abril do ano passado, ou maio, até o final do ano. E, mesmo assim, não conseguiu colocar salário em dia, não conseguiu investir na saúde. Nós temos hoje o pior surto de febre amarela da história do país, e por que não do Estado. Totalmente, claramente comprovado por falta de planejamento e de investimento. Aí, agora, o governador Pimentel vem, vamos levar investimento aos municípios com a febre amarela, traz um dinheiro e leva para esses municípios um dinheiro que deveria ter sido pago por eles, aos municípios, no ano passado. Então, enfim. Então, a oposição não vai participar dessa questão? Não vai ter uma posição mais atuante em relação à renegociação da dívida? Nós queremos que se renegociar a dívida. Nós queremos que haja um ajuste de contas. se um dia tivermos uma vitória, que será uma vitória de Minas, e não de governo A, B ou C, na questão das perdas dos Estados exportadores da Lei Candi. Isso, para nós, será ótimo. Nós queremos. Agora, é preciso que o governo do Estado tenha consciência também do seguinte. Não há como você ir a um credor seu, é a mesma coisa de eu estar te devendo, vamos de forma clara aqui, mil reais, e não te pago os mil reais, mas, ao mesmo tempo, estou aqui gastando, na sua frente, numa loja, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil reais em sapato e roupa. Você vai falar, mas eu não estou entendendo. Está me devendo mil e está gastando cinco mil numa loja? O que o governo federal está pedindo é o seguinte, olha, você está me devendo. Eu vou aceitar que você não me pague a dívida. Mas para de fazer gracinha, então, com o pouco dinheiro que tem. E o governador, nesta mesma linha, está dizendo, olha, mas você me deve muito mais. Mas não existe essa dívida, essa dívida não está definida, resolvida, sacramentada. Nós não podemos contar com uma decisão que foi dada parcial. Não há uma definição expressa da justiça brasileira dizendo, governo federal, pague aos governos estaduais exportadores aquilo que você deve da Lei Candi. Não existe isso. A gente ainda não pode contar com isso. Mas a dívida, de fato, existe. A dívida existe. O que não existe é essa decisão de forçar o governo federal a pagar. A dívida existe. O governo federal não a reconhece da maneira como nós, do Estado, achamos que... A reconhecemos, vamos dizer assim. Essa briga é antiga. É verdade. Outra exigência, uma exigência do Ministério da Fazenda nessa negociação, é a privatização da SEMIC. que está falando em privatizar a SEMIC. Qual que é a sua opinião? A SEMIC, ela é um ativo importante do governo. Importante. Importante. Tem sido, ao longo dos anos, uma referência nesse sentido. E o governo está querendo, com essa alegação, dizendo, olha, privatize a SEMIC para sanear as suas contas. Como é que a oposição deve se posicionar quanto a isso? Não sei se por falta de leitura minha, se eu não li em algum lugar, eu não vi o governo federal colocando de forma expressa que a privatização deveria ser da SEMIC. No caso do Rio de Janeiro, que é um fato concreto, o governo do Estado está oferecendo a privatização da SEDAI, que é a companhia de abastecimento, é a Copasa do Rio de Janeiro, né? E que é a superavitária, está oferecendo a sua privatização como um modelo e tal para mostrar a boa vontade nessa renegociação da dívida com a União. É um caminho. Agora, Minas, será que nós só temos a SEMIC? Eu não acredito que o governo federal tenha imposto que seja a SEMIC. Eu acho que o governo federal sinalizou para Minas e para todos os outros estados, é Rio Grande do Sul, quem mais está com essa situação complicada são as três. Especialmente Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os principais são Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Deve ter chegado e falado, olha, você precisa mostrar uma boa vontade. Uma das coisas que nós queremos é que você venda alguma empresa ou algo seu que seja rentável, que você consiga colocar para dentro de casa algum dinheiro. Nós precisamos sair ao mesmo tempo, congelar salário, parar de gastar demais com a máquina, porque senão é aquela história que eu estava te falando. Eu não te pago mil e gasto cinco mil na loja na sua frente. Então é isso que o governo federal está pedindo. Que se dê demonstração de que quer realmente sanear as suas contas. Agora, a oposição pediu ao Supremo Tribunal Federal que retome o julgamento sobre o aval da Assembleia, não especificamente o DEM, especificamente o DEM. O DEM, o partido, foi o autor da ação. Isso, isso. Pediu ao STF que retome o julgamento sobre o aval da Assembleia ao processo penal, para que o processo possa correr na justiça. Esse assunto volta foi uma pauta importante da oposição aqui na casa. Sim. Ele volta? Volta. Será retomado? E qual é a expectativa da oposição em relação a esse pedido? Bem, eu não tenho controle sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, muito menos sobre a presidente Carmem Lúcia. Nós, o DEM, autor da ação, fez oficialmente um pleito, porque a ação começou a ser julgada em dezembro. Nós, da oposição, queríamos que, queremos que o Supremo dê uma decisão de que não é necessária a autorização da Assembleia para que se abra processo contra o governador. E esta posição nossa já está vencendo a votação no Supremo. Foi pedido, vistas pelo ministro Teori. Isso. Que hoje... Faleceu. Já veio a falecer. Que agora veio a falecer. Existe uma discussão, existem duas correntes que dizem o seguinte, bem, o pedido de vista é pessoal do ministro. Então, se ele já não está, se ele está agora ausente do plenário, obviamente, as vistas que ele pediu voltam à presidente, automaticamente, e ela volta a pautar. Existe uma outra corrente que diz que não, a vista não é do ministro, é da cadeira que ele ocupava. Então, que deveria esperar a nomeação de um novo ministro para que este dê sua posição. Se confirmado Alexandre Moraes, na vaga, ele é que tem que falar, olha, já está feita a vista, volta a presidente. Então, nós fizemos um pleito para dizer que não, colocando a nossa posição. Acho que a vista é uma questão pessoal, não é da cadeira, é pessoal do ministro, porque a decisão deve ser da Carmen Lúcia de voltar para a pauta, impedindo a ela agilidade, por conta dessa incerteza que vivemos no Estado. Esta é uma pauta extra-assembleia que nós estamos trabalhando. É um pleito de uma grande parcela da população e nós vamos continuar levando à frente. Um outro assunto importante que é preciso tratar, vários assuntos importantes. O senador Aécio Neves, que preside o PSDB Nacional e é o principal líder de oposição em Minas, ele é investigado sobre suspeita de vírus de recurso e de corrupção na construção da cidade administrativa, que foi erigida durante os governos dele. Como é que essa suspeita afeta a estratégia de atuação do partido, do PSDB e da oposição aqui na Assembleia? Não, não afeta. Na sua pergunta você já colocou, ele está sendo investigado. Então vamos deixar que se investigue. Tem uma iminência aí, na verdade isso volta à tona, porque tem uma iminência de serem divulgadas as delações da Odebrecht. E segundo os bastidores, essas delações trariam a confirmação de uma delação já anterior do Léo Pinheiro, da OAS, que teria dito alguma coisa nesse sentido, teria afirmado isso. Isso não preocupa o PSDB e a própria oposição? Olha, nós políticos estamos vivendo um momento jamais visto no país, por conta desse cenário de delações, de lavar jato, de arrecadação de campanha, de dinheiro de financiamento para campanha, de dinheiro que foi arrecadado de cunho pessoal, enfim. É um momento de incerteza e obviamente que isso preocupa todos, aqueles que estão na vida pública. É claro que nós do PSDB estamos ansiosos por ver o desenrolar de toda essa lava jato, aonde ela vai chegar, quem serão os condenados, quem serão aqueles que serão absolvidos, quais as delações têm realmente fundo de verdade, quais outras que não têm. Porque nós já vimos inclusive, já comprovaram que três ou quatro delações de diretores, de executivos da Odebrecht, já chegaram de forma comprovada a serem declaradas falsas. Então, assim, é preciso que a gente, todo mundo está preocupado, querendo saber até onde vai isso. Mas enquanto se está investigado, não se pode confirmar a culpa de ninguém. Seja A de A, de B, de C, de D. Agora, o efeito disso sobre o partido e a atuação aqui, porque é naturalmente que essas coisas, elas pesam na argumentação, nas relações. Não, não, porque quem tem o sentimento tranquilo, quem está com a consciência tranquila, vai continuar exercendo o seu papel. Eu vejo que o senador continua exercendo o papel dele de líder do partido no Senado, assim, líder, entre aspas, porque ele não é o líder efetivo, mas como presidente do partido, lá no Senado e nacionalmente. Aqui em Minas, ele tem vindo de forma constante para conversar conosco a respeito do futuro do partido. Nós aqui também estamos muito tranquilos. A nossa atuação da oposição, do PSDB em especial, aqui na Assembleia, vocês vão poder atestar agora, à medida que o plenário volta, está voltando, que as comissões vão voltar a ter seu desenrolar aqui na casa, vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Agora, deputado, durante essa resposta, o senhor falou que quer saber até onde que vai isso, não é? O senhor teme pela política e pelos políticos a extensão do resultado dessas investigações? Pode soar de maneira equivocada eu falar que temo pelos políticos. Pode soar assim meio corporativista, né? Pelo fazer político, digamos assim, pelo meio. Sabe o que está me preocupando? O falto de uma visão crítica da classe política em entender que o sistema político atual está falido. Nós precisamos criar um novo sistema político no país e discuti-lo de forma clara e transparente. A questão de financiamento se discutiu e se definiu a questão de financiamento já para as últimas eleições municipais, que não se resolveu o problema. Pois é, mas olha só, a classe política já começa a discutir em 2018, com vistas às eleições e tal. No bojo dessas discussões, alguma coisa caminha nesse sentido? Vamos tentar resolver esse nó? Essa é a minha preocupação, porque, vamos ser franco aqui, nós estamos tratando... Se fosse eu lá no Congresso, eu ia estar tratando de algo que é de interesse meu, né? Se eu fosse para a reeleição, como eu aqui estadual, eu provavelmente iria a reeleição em 2018. Ah, vou estar tratando de um interesse... Esse é o grande problema hoje. A classe política, ela está pensando, está entendendo o problema da Lava Jato, está entendendo as causas e consequências de tudo isso, mas não está tendo a coragem de falar assim, olha, independente do que vai vir em 2018, até para mim, nós precisamos discutir um novo sistema político no país. Desde questão de financiamento, até de questão de eleição, se vai ser voto aberto, se tem que ter... se pode ter votação em deputado ou votação só no partido, financiamento é público, é privado, como é que vai ser? A classe política, em especial o Congresso, não está tendo a coragem de assumir isso e de resolver o que precisa ser resolvido. Se não mudarmos o sistema político, problemas como esse, infelizmente, continuaram acontecendo. Eu acredito que numa escala bem menor, mas vão continuar acontecendo. O sistema político brasileiro hoje está falido. Infelizmente, nós vamos terminar a entrevista com essa frase. Não, mas é uma situação, nós precisamos mudar o sistema político brasileiro. A gente precisa mudar o sistema... Essa é melhor para terminar. É, pois é, a gente precisa mudar. Da próxima vez, eles me dão mais tempo, então... Não, mas é isso, eu acho que o momento é de rediscutirmos o sistema político brasileiro. Muitíssimo obrigada por você vir aqui, mais uma vez, conversar conosco nessa retomada de 2017. Eu te agradeço. Espero que seja a primeira de muitas. Será, com certeza. Nós conversamos com o deputado Gustavo Valadares, do PSDB, que é líder da minoria na Assembleia. Nossos assuntos aqui variados. O deputado falou como a oposição pretende retomar os trabalhos na casa. Quer dizer, já está retomando, mas como pretende participar das comissões. Como é que vai atuar na oposição ao governo Pimentel, sobre renegociação das dívidas e muito mais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político fica por aqui.